...a festa de todos vocês, de todos nós aqui. Então, parabéns e muito obrigada pelos 110 anos de migração no Brasil. Obede-tô, gozaibas! Vamos lá, vou cantar pra vocês algumas canções que fazem parte do meu repertório. Quero que vocês participem junto comigo, e cantem aqui, se quiser podem dançar também. Tá ok? Vamos lá então? A primeira música, Utokomune. Quinta e gozaibas! Vou pedir assim as mãos, tá? Arigatosa! 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 o que é isso que o que é isso é o 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